Existe um método de construção de terra pura que é muito direto e cada um pode fazer. Esse método tem uma espécie de uma meditação, é chamada meditação do amor universal. Nós fazemos uma lista de pessoas que a gente encontra todo dia, e um a um a gente diz que essa pessoa seja feliz, que ela supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade e supere as causas do sofrimento. Quando nós observamos isso, quando a gente faz isso, e a nossa visão deixa de ser competitiva, deixa de ser agressiva e se torna uma visão desse tipo, imediatamente nós sentimos dentro de nós um alívio. A gente percebe como nós estávamos tensos na relação com aquela pessoa, e agora essa tensão desapareceu. Isso se considera que é o fator primeiro para a própria saúde da pessoa, a própria pessoa que medita desse modo. Quando ela faz isso, ela transforma as outras pessoas em agentes de saúde sobre ela. E antes as outras pessoas eram agentes de doença sobre ela, porque emocionalmente aquilo já causava isso. Agora, de outro lado, operativo, quando a pessoa encontrar os outros, ela vai ter um pensamento favorável. Mais facilmente ela entra em sintonia, entende o outro, e eles são capazes de gerar projetos conjuntos, gerar coisas positivas, de tal modo que eles alteram o seu funcionamento. Então isso é muito útil, é muito verdadeiro, é muito real.